Fala galera do Fórmula do Samba, aqui quem tá falando é o Pezinho e hoje diretamente da nossa casa do samba, a pergunta dele, cabelo do grupo Nós de Boa. Fala Fórmula do Samba, sou o cabelo da banda Nós de Boa, e aí Pezinho, o que é mais difícil, alcançar o sucesso ou permanecer no sucesso? Fala cabelo, beleza? Espero que a minha resposta ajude bastante aí você na tua carreira, você aí com o teu sonho de chegar num lugar aí de êxito com o teu grupo, eu achei a pergunta super interessante, se é mais difícil chegar ou manter. Chegar é muito difícil também, pode ver que todo mundo tá tentando e poucos estão conseguindo e com o tempo as coisas vão ficando mais difíceis, por quê? Porque a internet, ela te dá a amplitude, ela te dá a vitrine de você expor a tua obra, só que tá tudo tão bagunçado que as pessoas acabam ainda não sabendo o caminho correto, não se organizaram ainda corretamente pra que o movimento do samba e do pagode, ele tenha uma métrica ali onde todos os olhos, todas as pessoas que gostam verdadeiramente desse ritmo, olhem pra artistas novos com respeito. Então o que que acontece? Você se organizando, você tem grande possibilidade de chegar, mas depois que você chega, meu amigo, pra manter, eu posso falar pra você que é uma luta diária, é uma luta perpétua que você enquanto tiver força de vontade, você quiser tá no cenário, você vai precisar se preparar muito em vários quesitos, é musicalmente, é na vestimenta, é na maneira de entrar, de sair dos lugares e é o que eu tenho pra te falar, chegar é difícil, mas manter é muito mais ainda. Espero que a minha resposta tenha te ajudado e ajudado outros amigos que tenham a mesma pergunta que a tua, valeu? Um grande abraço do teu amigo Pezinho.